É, filha, graças a Deus você saiu do hospital, né? Agora eu vou cuidar de você em casa. Ai, mãe, mas tá sendo um sofrimento pra senhora. Eu não consigo mexer nada, mãe. Ai, não tem problema, filha. Eu vou cuidar de você o tempo que for preciso. Ai, tá bom, mãe. Tá bom? Ai, será que a Maria já chegou da escola? Vamos ver, né? Tá quase na hora dela chegar. Daqui a pouquinho ela chega. Você pode me dar um pouco de água, tô com a sede? Deixa eu pegar pra você, tá bom? Tá bom, obrigada, mãe. Ai, coitada da minha mãe. Já tem os problemas dela de saúde. Tem as coisas dela pra fazer e ela tá... Desde o acidente, ela tá grudada aqui em mim, cuidando de mim. Ai, senhor, me cura. Eu preciso ficar boa pra cuidar da minha mãe, não ela cuidar de mim. Ai, mãe, obrigada, mãe. Aqui fica. Ai, se eu não fosse a senhora. A senhora tem sido tão boa pra mim, mãe. Muito obrigada, meu Deus. Quer mais, filha? Não, mãe, agora não. Obrigada. Se quiser mais alguma coisa, você fala, tá? Tá. Tadinha da minha filha. Tá dormindo tão bem. Não precisa acordar ela. Tá muito suada pra dar o bonzinho nela. Filha. Filha. E aí, filha? Bom dia, mãe. Bom dia. Você tá muito suadinha. Vou botar um bonzinho em você agora. Você tomar seu remédio, tomar seu cafezinho, tá bom? Tá bom. Dormiu bem? Dormi, mãe. Depois eu arrumo seu cabelo, tá bom? Esquentou muito essa noite. Aí eu não quis chamar a senhora pra não te incomodar. Tá bom. E aí, mãe. E aí, mãe? Filha, bom dia, filha. Bom dia, mãe. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, vó. Tudo? Tchau, cabelinho de sua mãe. Como é que tá na escola, filha? Ah, hoje é meu primeiro dia de férias. Ai, que bom, filha. Ah, e daqui a pouco eu vou lá na casa do Pedrinho, que a gente vai marcar algumas coisas. Tá bom, filha. Tá bom. Vou lá pegar seu cafezinho, tá? Ah, é isso que eu ia pedir, mãe. Tô com uma fome. Você vai lá no Pedrinho? Que horas? Vou agora mesmo. Ah, não tá. Cuidado, tá? Tá. Aqui, filha. Ai, isso eu não consigo pegar. Peraí. É difícil, né, mãe? Pois é, filha. Agora que a Maria tá de férias, entrou hoje, eu preciso ir lá na minha casa, ver como é que tá as coisas, resolver algumas situações. Vou deixar ela pra tomar conta de você. Tá bom, mãe. Será que ela vai cuidar bem de mim? Ah, vai sim. Ela já tá uma mocinha. Eu explico ela. Conversa com ela, mãe, direitinho. Eu acho que ela vai cuidar bem de mim. Agora ela vai ficar uns dois ou três meses em casa, né? Só ano que vem agora, né? Só ano que vem. Tá bom, mãe. Eu quero mais fome, tá? Já tá cheia, filha. Tô meio joada. Ah, então tá. Me leva lá fora um pouco pra pegar um solzinho, mãe. Levo. Tempo que você não vai lá fora, né, filho? É, tô precisando de um solzinho. Vamos lá, então. Ei, pô. Ei, meu amor. E aí, como é que foi? Nossa, foi muito legal o meu primeiro dia de férias. Divertiu muito? O que você fez? Conta. Sim, eu fui no cinema, no shopping. Foi muito legal. Ai, que bom que você tá feliz. Aqui, aproveitando que sua mãe tá dormindo, queria conversar um pouquinho com você. Desde que sua mãe sofreu o acidente, eu tô aqui esse tempo todo com ela, mas eu fico preocupada com as minhas coisas lá em casa. Eu tenho que ir lá pra resolver, né? Tem minhas consultas, tem meus exames que eu tenho que levar no médio, tem minhas continhas lá pra acertar. E eu queria que você tomasse conta dela pra mim, por um tempo. Ah, não, vó. Eu quero curtir. Como assim? Eu quero aproveitar minhas férias. Você tem que me ajudar. Mas, vó... Ela é sua mãe, você tem que cuidar dela. É chato ficar aqui em casa. Nossa, filha, eu acho que vai chover, hein? Tá bem escuro lá pra cima. Filha. Oi, mãe. Tem como você pegar uma coberta pra mim e jogar aqui nas minhas pernas? Eu tô falando com o meu amigo, mãe. Ai, por favor, filha. Eu acho que vai chover e... Ah, tá, tá. Ai, por que que a minha filha é assim? Se vira. Ô, filha. Você sabe que a mãe não pode se mexer. Abre aqui a coberta pra mim, minha filha. Ai, mãe, eu já te dei banho. Eu já te dei banho, já te dei comida, já penteei seu cabelo. Eu tô falando com o meu amigo. Pedro, foi muito bom aquele dia. Hoje vai ter festinha? Maria? Pedro, depois eu falo com você que minha mãe tá me chamando. Filha, você pode pegar uma água pra mãe? Tô com a boca seca. Ai, tá, mãe, tá. Aqui, mãe, sua água. Ai, filha, que bom. Tá cochilando aqui. Filha, coloca aqui na minha boca. Ai, sério isso, mãe? Toda hora você reclama das coisas? Eu quero falar com meus amigos. Ai, filha, você sabe. Você só esses amigos, amigos. Você sabe que eu não consigo mexer, movimentar. Põe aqui na minha boquinha, vai. Filha, que água quente é essa? Onde você pegou essa água? Peguei na torneira, era mais fácil. Filha, por favor. Pega uma aguinha filtrada pra mãe, uma água geladinha. Por favor, filha. Faz isso com a mãe, não. Ai, toma essa água. Filha! Por que você fez isso comigo? Ai, meu Deus. Por que que a minha filha tá assim comigo? Oh, meu Deus. Eu não quero ser um peso na vida da minha filha. Oh, Senhor. Me leva logo dessa vida. Me leva, meu pai. Eu não quero que a minha filha sofra por minha causa. Ei, Pedro. Ei, Maria. Tudo bem? Ai, não tá nada bem. Tô tendo que cuidar da minha mãe. Ai, acabei deixando ela dormindo lá. Não aguentava mais. Nossa, mas como assim? Por que você tá fazendo sua mãe? Sua mãe tá deficiente, mas sabe que ela não pode levantar, fazer essas coisas? Você tem que ajudar sua mãe. Ai, é muito chato. Você fala isso porque não é sua mãe. Não é cadeirante a sua mãe. Ah, mas mesmo assim. Por que você tá falando isso com sua mãe? Eu queria que ela morresse logo. Tadinha da sua mãe. Ai, que fome. Vontade de levantar dessa cama. Ai, cadê Maria? Cheguei. Ai, Maria. Que bom que você chegou, filha. Mamãe tá doida querendo levantar dessa cama e comer alguma coisa. Você esperou eu chegar pra fazer isso? Que saco! Ai, filha. Mas eu só tenho você, meu amor. Queria que a vovó estivesse cuidando de você. A vovó. A vovó tá ocupada. Tá cuidando dos tratamentos dela. Não tem como vir. Você podia ter morrido naquele acidente. Ai, tô passando mal. Ai, não sei se eu vou aguentar. Faz dias que Maria não me dá o remédio. Ai, acho que acabou e ela não falou nada. Maria! Maria, minha filha, vem cá. Maria! Oi, o que foi dessa vez? Ai, filha. O remédio. O remédio acabou? Que você não tá me dando remédio esses dias? Tem lá ainda, Maria? Não, não tem nenhum. Filha, aqui do lado do computador tem o dinheiro e a receita. Vai lá, minha filha. Compa o remédio pra mamãe. Tá, vou logo pra adiantar. Ai. Meu Deus, que agonia. Ai, acho que eu não vou aguentar. Celula tocando? Ah. Ei, Pedro. Ei, tudo bem? Você não esqueceu da festa não, né? Que festa? A festa da nossa amiga até que convidou eu e você. Ai, você falou que ia levar o bolo, hein? Já tá pronta? Eu vou ver o que eu vou fazer aqui e aí eu te falo. Tá bom, eu tô te esperando lá na festa, hein? Vai logo, hein? A festa já vai começar. Ai, o que eu faço? Vó, por que você tá aqui, vó? Pois é. Os vizinhos me ligaram. Dizendo que sua mãe tava passando muito mal. Chamei a ambulância, mas... Ela não resistiu. Cadê ela, vó? O corpo dela tá lá em cima da cama. Mãe, mãe. Mãe, eu vou fazer tudo diferente, mãe. Mãe. Mãe, mãe. Não. Filha. Filha. Não. Filha. Mãe, me perdoa, me perdoa, mãe. Você também. O que foi, filha? A mamãe tá bem. A mamãe tá bem, sim. Mãe, eu vou fazer tudo o que você quiser. Me perdoa, me perdoa. O que que houve? Você teve um pesadelo? Sim, mãe. Ai, me perdoa. Ai, mamãe te ama, tá? A mamãe já te perdoa. Eu vou fazer tudo o que você quiser. Obrigado.